Calé, vai na ex, toma, que isso, que a Dublin bem que tinham falado Minha namorada me falou hoje o que está gravida, mas não é meu, estou feliz Melhor corno do que pai, manda um salve para o 4 Rossi Acabou as mensagens, hein, acabou as mensagens aí Melhor corno do que pai, cara, 7 a 7, acabou as mensagens, cara